Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você receber todos os conteúdos que são postados aqui. E não esquece de deixar seu like nesse episódio, porque cada like importa muito. Não esqueça que você também pode se tornar um membro aqui do canal por apenas R$6,99 mensais. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e vão mudando de acordo com o tempo que você é membro. Emojis exclusivos pra você usar nos comentários aqui e também no chat das lives. Você também pode contribuir através do botão Valeu deixando seu comentário em destaque por uma dessas quantias disponíveis. A Mansão Malfoy escondeu muitos segredos. Um deles ficou conhecido como Delfine Riddle. Ou como muitos preferem chamar, a filha de Voldemort. Delfine nasceu em segredo na Mansão Malfoy entre junho de 1996 e fevereiro de 1998. E ela foi fruto desse romance secreto entre Voldemort e Bellatrix Lestrange. Bellatrix era casada com Rodolphus Lestrange mas era um casamento mais de aparências, pela linhagem, pela pureza de sangue. Todos sabem disso. E a devoção, o amor dela doentio e fanático era por Lord Voldemort. E parece que os seus desejos foram realizados por Voldemort. Em meio à Guerra Bruxa, Voldemort estava entediado e na Mansão Malfoy decidiu deitar-se e receber carícias de Bellatrix Lestrange. Não importa, o que importa é que em 2 de maio de 1998 tanto Voldemort quanto Bellatrix, os pais de Delfine foram mortos na Segunda Guerra Bruxa. Quando Harry Potter, a Armada de Dumbledore e a Ordem da Fênix triunfaram sobre as artes das trevas. Rodolfo Lestrange sobreviveu, mas foi enviado pra Azkaban. Agora órfã, Delfine foi criada por Eufêmia Roll. Uma parente do Comensal da Morte, Democles Roll. Mas não pensem que foi uma adoção, uma ação caridosa, uma ação bonita da Eufêmia. Ela só aceitou ficar com a Delfine por conta da quantidade de ouro que foi dada a ela pra isso. Praticamente, ela foi paga pra adotar e criar a menina. De acordo com a própria Delfine, ela e a Eufêmia nunca tiveram laços profundos. Eufêmia tinha um agoreiro em casa, uma criatura mágica que por muito tempo acreditou que o seu canto causava morte instantânea. Eufêmia dizia que o agoreiro cantava sempre que via Delfine porque ele estava predizendo que ela teria um terrível fim. Coisa legal pra se falar pra uma criança, né? Delfine Riddle nunca foi convocada para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Cresceu sem ter contato com outras crianças e até sem fazer ideia de quem ela era. Mas foi em algum momento que Rodolphus Lestrange saiu de Azkaban encontrou Delfine e contou a ela, contou tudo. Contou toda a sua história a ela. Quem ela era, de quem ela era filha. E também falou sobre uma profecia. Profecia essa que se tornaria real através de Delfine Riddle. A profecia dizia... Quando os outros forem poupados, quando o tempo virar, quando os filhos invisíveis assassinarem seus pais, então o Lorde das Trevas retornará. A partir de então, Delfine Riddle criou um plano ambicioso. Ela foi até o St. Oswald, um lar de repouso pra bruxos e bruxas, onde Amos Diggory passava os seus dias já muito idoso. Lá, ela enfeitiçou o pai de Cedrico e todos os outros moradores e funcionários pra acreditarem que ela era uma enfermeira e também sobrinha de Amos Diggory. Ela se intitulava como Delfine Diggory. Então, enfeitiçado no dia 31 de agosto de 2020, Amos Diggory foi com sua sobrinha até a casa de Harry Potter pra pedir a ele um favor muito pesado. Amos Diggory descobriu que um vira-tempo havia sido apreendido pelo Ministério da Magia. E ele implorou para Harry Potter pra que eles voltassem no tempo pra poder salvar Cedrico Diggory. Já que, segundo o que o Amos falou, o Cedrico só morreu porque ele estava com o Harry. Porque ele estava no lugar errado e na hora errada. E o Harry tinha culpa disso. Só que o Harry sabia da gravidade daquilo. Ele sabia que não podia voltar no tempo pra desfazer as coisas. E então, ele nega. Porém, seu filho, Alvo Severo, estava ouvindo tudo. E o Alvo já não tinha uma relação muito boa com o seu pai por conta de tudo que acontecia. Por ele ser da Sonserina, ele ser totalmente o oposto do pai dele quando ele estava em Hogwarts. E ele tava meio cansado dessa fama de ser filho do Harry Potter. E achava que o pai dele não era tão maioral assim, tão grandioso assim. Já que ele não podia nem voltar pra salvar o Cedrico. Já que foi culpa dele que o Cedrico tinha morrido. Ô criança, irritante você, Alvo Severo. Meu Deus do céu. Alvo Severo contou o seu plano a Scorpius Malfoy, seu melhor amigo, filho de Draco Malfoy. Então, junto com Delfine Riddle, eles bolaram a ideia de invadir o Ministério. Hermione Granger era Ministra da Magia. Harry era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. E o Ron, como era marido da Hermione, não teria nenhuma suspeita vendo ele ali no Ministério. Então assim, usando a poção polissuco, eles invadiram a sala de Hermione Granger, roubaram o vira-tempo e começaram a colocar o plano em prática. Mas usando o vira-tempo, Albus e Scorpius criaram uma realidade alternativa totalmente diferente. Aliás, uma não. Eles criaram várias outras realidades alternativas. Em uma delas, Harry Potter não havia sobrevivido. Voldemort havia triunfado. E o próprio Alvo Severo nem existia. Scorpius Malfoy, felizmente, consegue consertar as coisas. Volta pro tempo deles. E então, eles decidem escrever uma carta pra Delfine, contando que não dava pra voltar no tempo, não dava pra salvar o Cedrico. Delfine vai até Hogwarts e ela chega quando eles estão prestes a quebrar o vira-tempo, a destruir esse vira-tempo. Mas nisso, Scorpius Malfoy percebe habilmente um detalhe na Delfine que chamou a atenção. Ela tinha a tatuagem de um agoreiro. E na linha do tempo, onde o Voldemort tinha triunfado, muito era falado sobre o agoreiro. O agoreiro era uma espécie de general do Voldemort. Então ele ligou os pontos e percebeu que a Delfine Riddle, na verdade, era uma seguidora do Voldemort que tava tentando fazer alguma coisa em prol do Voldemort. Então Delfine conta realmente quem ela é, conta sobre sua infância criada por Eufêmia Roll. E ela era sim filha do Voldemort. Então a Delfine acaba imobilizando os dois, impedindo eles de quebrar o vira-tempo. Na linha do tempo, onde o Voldemort havia sobrevivido, ele só havia sobrevivido porque no Torneio Tribruxo, o Cedrico acabou sendo humilhado na segunda tarefa. Por isso, ele se tornou um Comensal da Morte. E durante a Segunda Guerra Bruxa, ele matou Neville Longbottom. Assim, Neville Longbottom nunca matou a Nagini. Assim, a Última Horcrux de Voldemort não foi destruída. E Harry Potter foi morto! Delfine queria que eles voltassem no tempo pra humilhar o Cedrico novamente, pra que ele se tornasse um Comensal da Morte. Então, fizesse com que o Voldemort triunfasse, como foi na linha do tempo alternativa. Os três se direcionaram ao campo de quadribol, que foi onde, anos antes, aconteceu a terceira tarefa do Torneio Tribruxo. E Delfine os ameaçava o tempo todo. Nisso, um aluno chamado Craig Bolker Jr. aparece falando que todo mundo tava procurando pelo Alvo e pelo Scorpius. E ela mata esse aluno, sem nem pensar duas vezes. Mostrando como ela tinha a natureza amigável dos seus pais. Juntos, eles voltaram no tempo pra terceira tarefa, dentro do labirinto. Scorpius e Alvo se negam a ajudar Delfine. E ela estava prestes a matar um deles, até que Cedrico aparece, achando que tudo aquilo era parte da tarefa, e salva os dois. Nesse momento, Cedrico fica até um pouco confuso. E pergunta se ele tinha que continuar, se aquilo era parte da tarefa mesmo. E então, os dois diziam que eles eram reféns, que eram parte da tarefa, sim. Que ele já tinha ajudado eles, e que ele precisava continuar. Infelizmente, ele precisava continuar. E eles sabiam o que ia acontecer dali em diante, né? O Cedrico continuando significava que ele iria morrer. Mas Alvo chama a atenção do Cedrico, e fala pra ele que o pai dele o amava. Que ele achava que ele precisava saber disso. A Delfine Riddle tava meio tonta, por conta do feitiço que foi lançado nela pelo Cedrico. Mas ela conseguiu ainda pegar o viratempo, que havia caído no chão. Só que o Alvo Severo e o Scorpius agarraram a Delfine. E eles foram parar em algum momento do tempo. O viratempo já tava ativado, e eles foram parar em algum momento do tempo. Onde o Alvo e o Scorpius não faziam ideia, mas a Delfine sabia. Delfine Riddle tinha desistido do plano de Cedrico. Ela voltou pra 1981. Não mais pra cumprir a sua profecia. Mas sim impedir que Voldemort tornasse a profecia dele e do Harry real. Ela foi tentar impedir que o Voldemort chegasse até o bebê Harry. E tentasse matá-lo naquela noite. Enquanto Delfine se preparava pra encontrar Voldemort e alertá-lo. Alvo e Scorpius descobrem em que ano eles estão. E conseguem enviar uma mensagem no futuro para os seus pais. Lá no futuro, que era o tempo presente do Alvo e do Scorpius. Só que eles estavam no passado. Harry, Gina, Hermione, Ron e Draco estavam à procura de seus filhos. E através da mensagem no cobertor, que era do Harry bebê. Eles conseguiram entenderem em que ano eles estavam. E com outro viratempo, que era na realidade um viratempo aperfeiçoado. Do que a Delfine tinha, que era um protótipo que havia sido apreendido pelo Ministério da Magia. Eles conseguem voltar e vão lá pro ano de 1981. Onde eles planejam enganar Delfine Riddle. Assim, Harry se transfigura no Voldemort. E na igreja de Saint Jerome, ele se passa ali pelo Voldemort enganando a Delfine. A Delfine explica que era sua filha, que ele não podia atacar o Harry. Porque aquilo iria resultar na sua queda e depois a sua derrota definitiva. Ela explica como ela nasceu, quem ela era, como ela chegou até ali. Só que aí, a transformação, a transfiguração do Harry começa a falhar. E ela percebe que está sendo enganada. Ela começa a lutar com o Harry, então ela desarma o Harry. Ela consegue desarmar o Harry. E ele estava prestes a ser morto por ela. Quando o seu filho, Alvo Severo, consegue jogar uma varinha pra ele. Através de uma fenda que ele abre com magia no chão. E assim, todos os outros conseguem entrar na luta. E começam a duelar com Delfine Riddle, que é neutralizada e amarrada. Delfine Riddle implorou pra sua memória ser apagada. Que ela não queria se lembrar quem era. Ou pra ser morta, que ela queria ser morta. Mas Harry não atendeu os seus pedidos. E o destino dela seria Azkaban. Ela ficaria pra sempre em Azkaban. E essa é a história da filha de Voldemort. Pelo menos, o que conhecemos. Caco, isso é canônico? De onde você tirou isso? Meus bruxos, isso tá no roteiro da peça Criança Amaldiçoada. A autora já declarou que é canônico. Então, é canônico. Caco, mas tem furo, mas tem isso, mas... Mas é canônico. No seu coração, você quer considerar que não é canônico? Tudo bem. Mas na história oficial, é canônico. Se você nunca leu Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Porque viu as críticas negativas, viu a galera falando mal. Eu sugiro que você leia pra ter a sua própria experiência. É totalmente diferente dos livros de Harry Potter. Porque o formato é outro, obviamente. Aquilo é o roteiro de uma peça, não é uma história romanceada, como os livros eram. Tem muita coisa que talvez você fique com preguiça e vergonha alheia. Tem sim. Mas também tem coisas que valem muito a pena, tem coisas muito legais. Eu até gosto de muitas coisas em Criança Amaldiçoada, gosto mesmo. Tem coisas que eu realmente tenho minhas críticas, já falei em vários vídeos aqui. Mas eu acho que a leitura sempre vale a pena pra você tirar as suas próprias conclusões. A Delphine Riddle é uma das coisas que eu acho assim, que se fosse melhor escrita. Que se fosse uma coisa melhor estruturada, seria muito legal. Mas não é o caso. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se você não gostou, deixa o like também. Comenta aqui embaixo, que é importante. Se você já leu Criança Amaldiçoada, nunca leu. A peça de teatro, pelo que eu entendi, assim, por todas as pessoas que assistiram, é fantástica. É uma coisa incrível. As pessoas ficam abismadas com o que os caras fazem no palco, que parece realmente mágica. Infelizmente, eu nunca assisti, tenho muita vontade, mas é isso. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito. Inscreva-se... Obrigado.